Olá pessoal que tá aqui acompanhando o canal do CliqueTênisDeMesa.com.br Tudo bem com vocês? Pessoal, a gente tá com itens bem legais de tênis de mesa, itens decorativos pra você colocar aí no seu quarto, na parede do seu quarto E essa daqui é a mesa tênis, tá feita em MDF e ela tem uma pintura industrial, galera, já vem de fábrica, assim ó, nessa pintura É um projeto que nós desenvolvemos pra você poder decorar aí o seu quarto E ela tem uma fitinha que você vai poder colar na parede do seu quarto, você pode colocar em uma porta Aonde você quiser, você vai poder fixar essa mesa tênis aqui, que ela tá fazendo movimento de forehand, galera É um item bem bacana, eu já vou mostrar pra vocês como faz pra você fixar esse item na parede É super simples, não tem complicação nenhuma Então se você gostar, ele tem um valor super acessível, basta você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo E acessar o CliqueTênisDeMesa, a nossa loja virtual, porque é um item exclusivo aí da CliqueTênisDeMesa, tá bom? E lembrando também que saiu esse item aqui, que ele tá dando um drive super bonito também Então eu vou aproveitar e colocar um pedacinho nesse vídeo aqui pra você, que você possa conferir E também adquirir o mesaternista masculino aí, ele dando um drive Então vamos lá, vou mostrar pra vocês E pessoal, colocar esse item na parede é super simples Porque você só precisa fazer uma rápida limpeza na parede Passando um pano pra poder remover algum tipo de sujeira ou alguma poeira que tenha na parede, né? E aí você vai vir aqui atrás, ó, vai remover essa fitinha aqui de proteção da fita adesiva dupla face Você só vai vir aqui atrás e vai remover, ó Só puxar, removeu, pronto Aqui ela já tá disponível pra dar o contato Agora vamos lá na parede que eu vou mostrar pra vocês como fica, tá? Então vambora, vamos assistir lá como fica e como é fácil de você aplicar na parede E pessoal, eu já tô com a mesaternista aqui, ó Ela tá com a fitinha lá removida, pronta pra ser aplicada Eu já fiz a limpeza com um pano simples aqui na parede Só pra tirar algum tipo de sujeira ou álcool que pudesse impedir o contato dessa fita dupla face E agora eu vou colar Esse aqui de azul é uma mesaternista que também funciona da mesma maneira, tá? Ele é feito em MDF com uma pintura industrial, galera E como a gente desenvolveu o kit, você também pode encontrar ele no nosso site Você vai clicar aqui no link que tá na descrição desse vídeo E acessar a nossa loja virtual porque é bem bacana Mas vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui, ó Deixa eu só ver se tá na altura certa pra mim poder colar Porque a gente também tem uma raquetinha Que eu vou colar ali no meio Eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês Como é feita o processo de colagem da raquetinha Que vai ser a mesma coisa Aí eu achei aqui, ó, acho que ficou legal Essa medida Aí a gente só vai pressionar a mesaternista aqui, ó Pra ela fixar bem na parede, tá? Não precisa nem fazer muita força Porque esse adesivo dupla face, ele é muito bom Não vai danificar a sua parede Mas ele tem um contato excelente Esse aqui é um item super leve também Que com um pouquinho a pressão já vai ficar preso, galera E olha que bacana, pessoal São dois itens aí desenvolvidos pelo Clique Tênis de Mesa Eu vou mostrar pra vocês o vídeo com a raquetinha também Que é essa daqui, ó Vou até adiantar já nesse vídeo, ó Essa raquetinha aqui, tá vendo? Ela também é feita do mesmo jeito Com uma pintura industrial Super legal pra você colocar na sua parede aí pra fazer decoração E ela também tem uma fita dupla face aí pra você colocar na parede Então é muito interessante Ela tá disponível no nosso site Clicando no link, tá na descrição Você vai acessar e vai conferir Se você estiver gostando até aqui Deixa o seu like, se inscreve no canal Compartilha essa novidade com seus amigos aí São itens super acessíveis pra vocês Que querem presentear alguém que joga o Tênis de Mesa E vai ser super bacana Eu vou colocar essa raquetinha aqui Mas eu vou colocar ela no outro vídeo, tá bom? Então confere aí esse vídeo E deixa o like se você gostou A gente se vê na próxima Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau